Aplausos Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor Ganhei o teu coração Bateu forte esta paixão Contigo tenho a dar de sonhar A ti eu vou me entregar Não deixei-se um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei o time Aprendi a ganhar Loteria do amor Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor Loteria do amor Música Coração, bateu forte esta paixão Contigo tenho andado a sonhar A ti eu vou me entregar Não te esqueço, um segundo Sou feliz, és o meu mundo Eu joguei, eu tenho Aprendi e ganhei És a minha loteria Loteria do amor És a minha loteria Loteria do amor 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 Obrigado.